Basta ter a coragem Diz que é verdade O teu amor por mim Pra eu tirar as vantagens Fazer chantagem Quando estiver afim E ainda é tempo de dizer não Pode dizer adeus Mas seu coração que não quer E ainda é tempo de recusar De não querer entrar Antes da coisa explodir Te mandar de saudade E na verdade Quando eu sair Te deixar na vontade Maior a vontade Quando não estiver afim E ainda é tempo de dizer não Pode dizer adeus Pode dizer adeus Toda coisa explodir E não Não tem mais Não tem mais Agora Se você não quer 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 Aplausos